A imagem da batida é impressionante. O motoqueiro dá várias piruetas no ar e cai no canteiro central. Veja de novo agora desde o começo. O carro com o bandido ao volante vem na contramão em alta velocidade, seguido pelas viaturas da PM. O motoqueiro é surpreendido e nem consegue tentar desviar. Na sequência, o ladrão atinge dois carros. Os policiais desembarcam com a arma na mão e cercam o carro onde está o criminoso. Outros dois vão na direção do motociclista ali caído. O caso foi em Santo André, no ABC Paulista, quando PMs flagraram a ação de assaltantes que atacaram uma mulher. O assalto foi na cidade vizinha São Bernardo do Campo. Quando a viatura passou, havia um bandido dentro do carro e o outro na calçada, roubando o celular de uma mulher. Foi aí que começou a perseguição. Um bandido fugiu a pé. O outro vem em alta velocidade, sentido Santo André, e pegou essa avenida aqui, uma das principais da cidade, em alta velocidade e na contramão, sem desviar dos veículos. Nesse ponto aqui, ele acabou batendo de frente com a moto e atingiu pelo menos outros dois carros. O bandido foi preso. É Luiz Paulo Gonçalves Vitor, de 30 anos. Ele declarou ser marceneiro na delegacia. O outro ladrão ainda não foi identificado. Estes funcionários da loja, que fica ali na frente, tomaram um susto na hora da batida. A gente estava atendendo o cliente. Aí, de repente, a gente deu uma olhadinha pra lá, viu o motoqueiro dando umas três cambalhotas no alto. Falou, meu Deus, aí nós vemos correndo pra cá. Nunca imaginamos que era bandido em fuga. Só quando nós vimos o carro assim. E os polícias chegando, falamos, caraca. O motoqueiro teve fraturas nos braços e pernas e está internado, mas não corre risco de morrer. As imagens foram registradas com o celular logo depois da batida. Quem está gravando ainda não acredita no que viu. Quem foi atingido pelo carro foi o motoboy Júlio Cardoso, de 55 anos. Ao ver a imagem, a gente imagina que ele não sobreviveu, mas ele foi levado a um hospital e não corre risco de morrer. A mulher dele conversou com o Brasil Urgente por telefone de dentro do hospital. Maria estava em casa na hora do acidente e foi avisada por um policial. Quando viu o marido, nem imaginava a gravidade da pancada até ver a imagem registrada pela câmera de segurança. De acordo com a polícia, o bandido que atingiu Júlio vinha a pelo menos 80 km por hora e não chegou a frear ou desviar de outros carros. A moto foi trazida aqui para a delegacia e pelo estado que ficou, a gente tem uma ideia da força da pancada da molhada. A roda foi arrancada do eixo por causa do impacto. Aqui é o local onde fica o joelho do motociclista e essa peça aqui de proteção, que é o chamado Mata Cachorro, onde foi parar. Luiz Paulo Gonçalves Vitor vai responder. Além do assalto, por tentativa de homicídio, o delegado considerou que ao dirigir em alta velocidade na contramão, ele assumiu o risco de matar. E hoje, talvez, ele esteja bom e o meu marido está aqui no hospital.